A notícia está a ser avançada pela revista espanhola Ola, que revela ainda que a companheira do futebolista está grávida de 12 semanas. De recordar que o jogador do Manchester United e a modelo tem já uma família numerosa, com Cristianinho, de 11 anos, Eugênio Zeva e Mateo, e Alana Martina, de 4 anos, capitão da seleção nacional espera, assim, o quinto filho, o segundo em comum com a companheira. Em entrevista à mesma revista espanhola há cerca de um ano, em outubro de 2020, a modelo já tinha revelado o desejo de ter mais filhos. O meu desejo de maternidade é mais forte que tudo. Espero ter mais filhos, disse, naquela altura. A relações de Cristiano Ronaldo, de 36 anos, e Georgina Rodrigues, de 27, começou no verão de 2016. Depois de se terem conhecido na loja onde a modelo trabalhava, no ano seguinte o casal deu as boas-vindas à pequena Alana Martina. Pode também gostar de ler a blog de este, ui?